Pois é, um flagrante da nossa equipe de reportagem, um interno que estava em uma clínica de recuperação, ele furtou uma moto e sumiu com ela durante cinco dias. E neste momento, a polícia militar do estado de Goiás acaba de prendê-lo. Inclusive, Antônio Celso, vem aqui, olha aqui, o preso já está na viatura. Segundo as informações da polícia, ele confessou o crime. Conosco aqui, o sargento Glaciel vai nos explicar um pouco melhor sobre essa ocorrência. Sargento, ele disse onde está a moto? Ele confessou que ele furtou essa moto lá na clínica, devido a ele estar em processo de recuperação, mas teve uma recaída, se embriagou em um evento que teve, um evento extra clínico, ele se embriagou, pegou essa moto, segundo ele, levou para um local e ele teria deixado essa moto lá. Nós vamos averiguar essa situação, o pessoal da clínica já está acompanhando, nós estamos verificando os antecedentes, se ele tem algum mandato de prisão em aberto e ele vai agora nos levar até onde ele disse que deixou essa moto. Apesar que a gente acredita que ele não esteja falando a verdade, que ele tenha deixado essa moto na cidade de Uberlândia. Mas nós vamos verificar a situação juntamente com ele. Ele agiu sozinho? Ele agiu sozinho. Agora o que acontece com ele? Tem passagens pela polícia? Ele vai ser encaminhado à delegacia? Agora nós vamos levar ele e fazer, puxar todo o histórico dele, né? Se ele tem já passagem, porque ele já tem problema com droga também, nós vamos verificar se ele está incluído no artigo 33 da lei de droga e verificar se tem mandato de prisão em aberto, inicialmente. Tendo em vista que a gente claramente vê que ele já fez uso de entorpecente hoje, é uma pessoa com a completude física mais avantajada, então a gente vai conduzi-lo para fazer as verificações no DP. Durante a conversa ali embaixo, ele não estava conseguindo falar? É, ele tem uma pessoa que você vê que ele tem uma, na própria conversa dele, tem uma agressividade um pouco descontrolada, até mesmo com as palavras, mas ele agora já está mais consciente ali de como que funciona a polícia aqui em Tubiara e eu tenho certeza que nós vamos lograr isso e encontrar esse veículo. Obrigado. Obrigado.